E aí Caralho deve ser um porre mesmo essa porra Mas tinha muita gente educada, eu atendi muita gente pra conversar Quando eu era cangurro É, rola isso, rola os caras que busca psicóloga na cangurro As vezes, é tipo assim Acho que é, uma psicóloga mesmo As vezes tipo a pessoa não tem Outra pessoa pra conversar Ele se sente inseguro de conversar com as pessoas Próximas dele sobre assuntos que são tão íntimos dele Exato, aí ele vai lá e conversa com uma cangurro Aleatório na internet Aí ele pega e pensa assim, porra, vou conversar com uma cangurro Ela pelo menos ser humano que vai estar lá Eu conheci um cara, atendi um cara uma vez Que ele queria conversar, trocar ideia mesmo E daí ele me contou a história dele Ele falou que ele tinha perdido a noiva dele Fazia tipo um ano Perdido de morrer ou perdido? Ela morreu, ela morreu Caralho, bad vibes, era o que eu tava pensando Aí eu chorei ainda De lingerie chorando Uma baquiagem escorrendo Você lembra dessa história, né? Lembro, lembro E aí Agora tá rindo, é o filha da puta Não, daí ele contou que tipo Ele perdeu a noiva dele e tal E ele até tentou sair com umas meninas depois Tipo, de um ano agora, né? Mas ele não conseguiu e tal E daí ele foi na psicóloga E a psicóloga dele recomendou o site de CanGirl Caralho, faz sentido até É, daí ela falou assim Tenta trocar ideia por lá Conversar, conhecer mulheres bonitas É menos pessoal Mas não tem a mesma interação humana Exato Daí ele entrou E daí a gente começou a conversar E eu fiquei horas conversando com ele E ele entrou só uma vez Nem entrou mais depois Será que ele melhorou? Não sei Às vezes sim Tomara Olha, tomara Tomara Afinal você chorou, né, porra Afinal de contas eu derramei minhas lágrimas Por que não? Às vezes é a lágrima de Atena Exato Caindo na armadura Caralho Caralho Lágrima É o sangue da Atena que transforma a armadura em armadura divina É o sangue? Desculpa, desculpa Então vai ter que sangrar Não estou Não estou Não adiantando Não posso Então desculpa, a lágrima não foi suficiente O Luizito Mandou 600 bits Esse combo de risada do Igor e da Maru É intancável Será que a Maru tem uma risada engraçada? Ela ri com vontade, né? Ela riu pra fora Vai lá longe É, às vezes eu tenho até que sair de perto Senão acho que eu berro aqui Uma risada Tchau, tchau.